Há quase um ano. Foi no estacionamento de um shopping na região da 44 que ela conseguiu uma vaga. Agora o povo está contratando, né, final de ano, que é o Natal, né, aí eu pensei, vou atrás de emprego e consegui. Estou bastante otimista, eu comecei assim numa quarta-feira e estou em busca da minha efetivação. O Jorge foi contratado há 15 dias, preencheu uma vaga de segurança temporário e pretende ser efetivado. Estou dando o meu melhor, né, pretendo ser até efetivado e assim, já tinha meses que eu estava parado, né, e agora vai melhorar, né, eu creio que vai melhorar, né, com essa oportunidade. Esse final de ano promete. A região da 44 espera receber 5 milhões de clientes e para dar conta do recado, as lojas estão contratando. Pelo menos 6 mil novos funcionários já estão trabalhando e outras 24 mil vagas ainda faltam ser preenchidas. E sabe o que é melhor? É que não precisa ter experiência para buscar uma dessas oportunidades. O profissional, principalmente na área de vendas, ele precisa ter boa vontade, determinação, foco, comprometimento com o cliente, porque a partir do momento que ele tem a oportunidade, que ele ingressa na vaga, ele tem a oportunidade, e se ele dedicar com esses quesitos que eu falei, sem dúvida alguma a probabilidade que tem dele ser contratado é muito grande. Nós estamos falando de uma região que só cresce, a região que mais emprega em Goiás, é a região da 44, então sem dúvida alguma ele tem sim a oportunidade de ser efetivado. As principais vagas oferecidas são nas áreas de vendas, limpeza, segurança e manutenção. A loja que a Miriá trabalha já contratou 6 funcionários e vai contratar mais. O nosso movimento ele aumenta mais, ele dobra mais, né? Aí ele sempre contrata porque nós não damos conta de atender. E nós temos também vários clientes, né? Que transportam mercadoria para fora, né? Aí a gente tem que ter ajuda, aumenta o nosso funcionário. E aquele funcionário que se destacar tem chance de ser efetivado. Essa é a hora, entendeu, da pessoa entrar numa empresa para iniciante e mostrar serviço para que ela possa continuar na empresa. A partir do dia 5 deste mês, a região da 44 vai funcionar mais dias que o normal. E em dezembro, se tudo correr como esperado, funcionários efetivos ou temporários vão trabalhar mais. Nós vamos funcionar agora em novembro, toda segunda-feira. Em dezembro nós vamos funcionar domingo, de domingo a domingo. Então todos os dias da semana, com possibilidade, inclusive, de estender esse horário até as 20 horas. Vai depender da demanda. Porque a partir do dia 15 de dezembro já vem o comprador do atacado, que é aquele da região metropolitana, do interior do estado que vem para passear, receber o seu décimo terceiro. Então existe sim a possibilidade até de estender o horário às 20 horas. Ter fé e procurar, né? Batalhar e correr atrás. E dar tudo certo. Obrigado. Obrigado.